Vem meu amor, vem com calo Estávamos em 1989, no fim de 89 e no começo de 1990 E eu cantava essa música A Exaustão Essa música que é tema de abertura da novela Tieta E eu cantava em sala de aula Sem saber do que tava se tratando, na verdade Porque era uma música que colava na cabeça E eu adorava a novela E eu recebia broncas imensas da professora Porque era uma música que continha muita safadeza E eu não fazia ideia do que isso significava Vem minha flor, vem sem pudor Só muitos anos depois eu me tornei um leitor E descobri que essa novela era baseada em um livro E depois de muitos anos como leitor Finalmente eu fui ler Tieta do Agreste, do Jorge Amado Livro que inspirou a novela Tieta Novela que se tornou a segunda mais assistida Da história da televisão brasileira Perdendo apenas pra Rock Santero Então vem comigo porque hoje a gente tem essa presença ilustre Tieta do Agreste, pastora de cabras Aqui no nosso canal E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas impressões de leitura Desse livro aqui Tieta do Agreste, do Jorge Amado Eu me empolguei pra ler o livro finalmente Que tava sempre no meu radar, na minha lista de leitura Porque a Globo decidiu reprisar essa novela Não vale a pena ver de novo Essa novela vai ser pela segunda vez Reprisada nesse formato Que começa a ser reprisada no dia 2 de dezembro de 2024 E naquela rede social da dancinha, sabe? Não se fala de outra coisa a não ser da novela Já saíram alguns memes Que eu também compartilhei numa outra rede social Não é o primeiro livro que eu leio do autor O primeiro de todos que eu li inteiro foi Capitães de Areia Que é incrível, é um livro muito legal Também li A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água Que é um dos livros mais engraçados da literatura brasileira E também li um livro delicioso, muito bem construído Que é o Gabriela Cravo e Canela Que talvez, junto com Tieta, seja aí o maior sucesso Porque assim como Tieta virou novela e filme Gabriela também foi novela Depois voltou, teve um remake E também foi filme Ou seja, são duas obras que foram usadas A exaustão aí pelo audiovisual Tieta foi publicado em 1977 E foi um sucesso imediato A novela, como eu disse no começo Ela veio ao ar em 89, 90 E depois em 96 ainda teve um filme E o nome inteiro do livro, gente, é o seguinte Tieta do Agreste, Pastora de Cabras Ou A Volta da Filha Pródiga, Melodramático Folhetim Em cinco sensacionais episódios E comovente epílogo, emoção e suspense E o livro tem mesmo isso Ele tem essa cara folhetinesca Porque são capítulos curtos E tem um narrador bastante irônico, sarcástico Tem cenas muito engraçadas É um narrador que é intruso Esse narrador é em terceira pessoa Mas ele interrompe a narrativa Para dar opinião em alguns momentos Para julgar, inclusive, alguns personagens O livro conta, então, a história De Maria Antonieta Esteves Que mora na cidadezinha No interior da Bahia No norte da Bahia Quase divisa já com o Sergipe E ela mora numa cidade chamada Santana do Agreste E ela é expulsa pelo pai Por supostamente fazer safadezas Com homens E ela vai embora Vai para o sudeste do Brasil E retorna 25 anos depois Tá gostando do vídeo? Então se inscreva aí no canal, por favor Se você ainda não for inscrito Dá um like no vídeo para ajudar a gente Escreva aqui nos comentários Se você já leu esse livro Se você assistiu a novela Ou se você assistiu ao filme Porque é uma narrativa Que ultrapassa o livro E chegou a muita gente E ficou muito famosa Maria Antonieta Esteves Ou somente Tieta É uma mulher muito à frente do seu tempo Ela desafia a moral e os bons costumes Numa sociedade patriarcal, hipócrita E que julga todo mundo Ela é acusada pelo pai de imoral E pecadora Por ter relações com um homem Ali nas dunas do Mangue Seco Que ficam bem próximas Ali à cidade de Santana do Agreste Então ela vai embora E retorna 25 anos depois Mas antes de retornar Ela começa uma comunicação Depois de muitos anos em silêncio Ela resolve começar a mandar cartas Para o pai Para a irmã dela, a perpétua Para a amiga dela A dona Carmosina Que trabalha no Correio E junto com isso Ela também manda dinheiro Fica mandando um dinheiro para a irmã Manda um dinheiro para o pai Para os sobrinhos Os filhos da perpétua Manda presentes também Para a Elisa Que é a irmã mais jovem dela Que ela sequer conheceu E de repente ela para de mandar cartas Ela não está mais mandando dinheiro Isso causa um temor Porque as pessoas vão ficar sem o dinheiro Que a Tieta manda de São Paulo E acredita então que ela tenha morrido Então chegam até a fazer uma missa Uma celebração Encomenda a alma de Tieta Mas ela retorna Quem tinha morrido Era o seu marido Um comendador O comendador Felipe Ela estava de luto Então ela que Não respondia por causa disso Então ela decide Então ela decide Voltar a Santana do Agreste 25 anos depois E traz consigo A Leonora Que é Ali a gente conhece ela Como uma enteada Ou seja Ela era filha Desse comendador Felipe Que é dono de indústrias Dono de fábricas Várias empresas Que era marido dela E que tinha falecido E a Tieta chega Aquela comoção Todo mundo se abraça Ela traz presentes Ela traz dinheiro Ela se hospeda Na casa da irmã Perpétua E aí vamos fazer uma pausa A perpétua Até certo ponto Na narrativa Ela corresponde Na verdade Ela é O extremo oposto Da irmã Aquela coisa Da dualidade Entre os irmãos Se a Tieta É essa mulher À frente do seu tempo Que tem uma liberdade sexual Que é viajada Que não se apega A preceitos Morais e religiosos A perpétua Ao contrário É uma pessoa Extremamente conservadora Julgadora Hipócrita Que não gosta De falar de sexo Uma pessoa Que corta a libido Inclusive o marido dela Faleceu E ela usa preto Depois de muitos anos Como forma de luto Pelo marido Inclusive Um filho dela Que é o Ricardo O Cardo Que é o filho mais velho Ele vai pro seminário É a típica carola De cidade do interior Que não sai da igreja Mas que também Não para de julgar Os outros A Elisa Sua outra irmã Porque assim O pai dela Quando a narrativa começa A mãe da Tieta Já é falecida E o pai casou Outra vez Com a mulher Muito mais jovem Que é a Tonha E com a Tonha O Zé Esteves Que é o pai da Tieta Teve uma outra filha Que é a Elisa E ela já é casada Só que ela fica sonhando E ir embora da cidade Porque é uma cidadezinha Do interior Pessoal A história se passa ali No meados dos anos 60 65, 66 Então é uma cidade Que não tem nem luz elétrica Tem um outro radinho A pilha E eles assinam ali O correio Tem uma assinatura de revista Então a Elisa Fica imaginando Como é a cidade grande Como é Estar num lugar Melhor Do que aquela cidadezinha Horrorosa Que eles moram Então ela tem muito sonho Em ser capa de revista Ir embora dali Então ela olha Para a Tieta Com uma Admiração enorme Então a Tieta Ali vai ficando Ela veio para comprar A casa Ela quer comprar uma casa Ali em Santana do Agreste Quer comprar também Uma casa Mangue Seco Que é uma praia Onde tem dunas É um lugar paradisíaco Para também Ela ficar tranquila E para passar um tempo E a Leonora Também está ali Para se refazer De algumas coisas E ela acaba conhecendo O Ascânio O Ascânio É um jovem Bastante Promissor Vamos dizer assim Ele tem uma ideia De progresso Trazer o progresso Para Santana do Agreste E parece que está Parada no tempo E ele é o secretário Da prefeitura Mas de fato Ele é Acaba sendo o prefeito Porque o prefeito Velhinho Ele já não faz mais nada E deixa com que O Ascânio faça tudo E meio que a Leonora E o Ascânio Vão se aproximando Eles Parecem sentir Uma coisa pelo outro Fica aquela Não dito Etc Outra personagem importante É a dona Carmosina Que ela trabalha Nos Correios Ela cuida da correspondência De todo mundo É a típica fofoqueira De cidade pequena Ela sabe de tudo Ela abre inclusive As cartas Ela Ela é a pessoa Que fica por dentro É uma solteirona Quarentona solteirona Que não tem outra coisa Para fazer A não ser ficar Bisbilhotando a vida Dos outros Apesar de ser uma pessoa Muito querida E muito simpática Então o livro Tem esse narrador irônico Esse narrador que julga Com capítulos curtos Que alternam ali Entre um drama E um humor Um sarcasmo Uma crítica social Então está tudo misturado Dentro de uma paisagem Paradisíaca baiana E também de uma cidade Que parece esquecida Pelo tempo E que simplesmente Parou na verdade No tempo E julga E é hipócrita Mas que ao mesmo tempo Se beneficia Por exemplo Da Tieta Há duas questões Muito importantes Aqui no livro Eu não vou ficar falando muito Para não dar muito spoiler Mas como eu disse Santana da Grécia É uma cidade Que não tem energia elétrica E o Ascânio Que esse prefeito De fato da cidade Tenta Ao máximo Trazer energia Para a cidade Eles estão passando Pela região Trazendo energia Para várias cidades Em volta E Santana da Grécia Foi esquecida Eles não quiseram Trazer energia E dar muito custo Uma cidade Completamente Sem nenhuma importância E aí o Ascânio Vai tentar Trazer Falar com os chefes Da empresa Para trazer A energia Para a cidade E não conseguindo Ele vai pedir A ajuda da Tieta Que é uma mulher Que tem sua influência Em São Paulo Foi casada Com uma pessoa Muito importante E enfim Outra questão É também Que ele vai Tentar trazer Um progresso Não só A energia Para a cidade Mas também Tem uma fábrica Abrastânio Que vai tentar Se instalar Na região É uma fábrica De dióxido De titânio É isso? Eles querem se instalar Na região Mas é uma fábrica Que está sendo condenada Na verdade Esse tipo de fábrica No mundo inteiro Porque ela polui demais Então pode acontecer Que essa fábrica Traga o progresso Para a cidade Gere empregos Mas que acabe Com toda a fauna E a flora Da região Dona Carmosina Dedicou grande parte De seu tempo A análise E ao esclarecimento Da apaixonante Adivinha Reunindo dados Pistas Conjeturando O major ainda vivo Encarrega-se Da resposta inicial Mas não chegou ao fim Sem pedir auxílio A dona Carmosina Ela pôs ordem Nas notícias Dando ênfase Aos fatos Quando importantes Desprezando boatos Por mais saborosos A morte do velho militar Interrompera O trabalho de investigação Mas não lhe extinguira A curiosidade Quem seria o marido De Antonieta Qual a sua idade Sua profissão Sua fortuna O motivo do silêncio Porque Antonieta Jamais falava nele Porque as cartas Não vinham Com o nome do marido Mistério A envolver a figura De Antonieta Alimentando Especulações E boatos E gente Apesar da revelação Ser feita Não exatamente No comecinho do livro Mas não é um spoiler Porque todo mundo Já falou sobre isso A gente sabe Que a Tieta Na verdade Ela não é esposa Desse comendador Felipe Na verdade Ela era amante Dele E ela era Cafetina Como diz O Jorge Amado De um rendezvous Ou seja De um bordel Em São Paulo Onde ela recebia Onde ela recebia As figuras Mais importantes Da cidade Do governo brasileiro Em geral E a Leonora Não tinha nada De enteada Era uma protegida Dela Era uma prostituta Que trabalhava Para ela É claro que elas Não podem falar isso Para uma cidade Tão conservadora Quanto Santana do Agreste E também ela não pode Falar do relacionamento Que ela vai desenvolver Ao longo do livro Que é que Gente Pasmem Com o sobrinho Ricardo O sobrinho Ricardo Filho da perpétua Conservadora Hipócrita Está estudando Para padres Está no seminário E a tia Quarentona Muito bonita Segundo a descrição Do livro Se apaixona Tem um fogo Ali pelo Ricardo E o Ricardo Por ela Mas não vou falar mais Para não dar spoilers Gente Assim O livro é de 77 Então é um livro Que tem 47 anos Vamos dizer assim 47, 48 anos Mas é um livro Muito atual É um livro Muito atual Para falar Principalmente Da hipocrisia Das pessoas O Brasil Teve uma guinada Conservadora Muito grande No pior sentido Da palavra Que talvez Possa ter Em alguns âmbitos Um sentido positivo Mas aqui No sentido pior possível Um agarramento Em relação A religião E não é só A religião Mas a religião Como modo de vida E como Como eu posso dizer assim Empurrada Aguela abaixo As pessoas Que fazem com que Elas julguem Qualquer outro comportamento Que não deles Como algo imoral Então essa hipocrisia Das pessoas carolas Mas também O interesse Pelo dinheiro O interesse Porque essas pessoas Que são Que estão julgando Elas estão interessadas Muito no dinheiro A perpétua Por mais que internamente Ela julgue a irmã Acha a irmã Saidinha Costumes Que não são Muito cristãos Ela não desagarra Do dinheiro Que a irmã Manda E sonha Que a irmã Na verdade Adote os dois filhos E leve pra São Paulo Pra que eles tenham Ali um dinheiro Que ela meio que Compre ali Os filhos da perpétua A perpétua É a representação Dessa sociedade moralista E também Essa questão Do progresso Do uso do meio ambiente Da falta de responsabilidade Com o meio ambiente É uma coisa Que está muito Está muito sensível Na sociedade Hoje A gente fala muito Sobre isso E é muito legal Que a literatura Traga aí Essa discussão também Que é falar Sobre os impactos No meio ambiente Em tempos De tratado de quioto E de promessas Que as energias renováveis E menos impactantes A natureza Vão ser adotadas Até não sei quando Enfim E aquela grande questão Você deve estar se perguntando Tem diferenças com a novela? Sim Muitas A novela tem um tom Mais cômico A novela tem um tom Mais com As pessoas Têm alguns jargões Inclusive E que ficaram Muito marcantes Mas o livro Também é engraçado Ele traz coisas Muito interessantes Dá para dar Umas risadas boas Lendo o livro Lembrando gente Que é uma novela Feita em 89 e 90 Então ela é fruto Da sua época Eu estou louco Para reassistir a novela Eu tenho Lembranças Até bastante claras Bastante vivas De muitas coisas E nesses últimos tempos Inclusive Vieram vários cortes De várias cenas Nas redes sociais Então eu fui também Voltando E relembrando Dos personagens Então Está sendo muito legal O livro É um catatal Gente De mais de 600 páginas Então ele é um Calhamaço Inclusive no final Aqui nessa edição Da companhia A gente tem algumas fotos Do autor E também tem um Pós-fácil Da Lilia Moritz Lilia Moritz Schwartz Eu acho que o Jorge Amado Cria aqui um universo Muito interessante São muitíssimos personagens A gente se perde um pouco Às vezes Mas faz sentido Porque ele quer dar Um panorama É quase uma coisa De você dar O habitat e a fauna Sabe? Mas eu acho Que pelo tamanho Do livro Eu adorei ler o livro Ele é um livro Mínimo quatro estrelas Com certeza Mas chega Num certo ponto Eu acho Que ele enrola demais E daí ele fecha Rápido demais Coisas que deveriam Ter levado muito mais tempo Para serem trabalhadas Ele fica ali Umas duzentas e cinquenta Páginas falando Da Brastânio Essa questão do impacto Né? E essa questão Do passado da Tieta Ela é revelado Ele é revelado Ali nas páginas Faltando vinte e trinta páginas E tudo se resolve De uma maneira Extremamente rápida Então eu achei Que foi um pouco assim Sabe? Parece que a pessoa Tá com pressa Ah, já escrevi Umas seiscentas páginas Se eu resolvesse aqui De uma vez Entregar o livro Para publicar Essa questão Da veracidade Da vida da Tieta Poderia ter Ser trabalhada antes Né? E ser concomitante Ali com a questão Da fábrica Né? Porque senão Fica uma coisa Muito monocórdica Muito monotemática E essa questão Fica esquecida Eu acho Que tem personagens Que são esquecidos Durante muito tempo Da narrativa Uma delas é Elisa Elisa aparece muito No começo Né? Tá ali encantada Com a Tieta Sonha ir para São Paulo Depois ela desaparece E aparece de novo Um pouquinho no final Outra pessoa Que eu acho Que é muito importante Aqui é a Perpétua Que é o contraponto Da Tieta E a Perpétua Importante Dessa história E eu acho Que ela é esquecida No livro Então eu acho Que houve Alguns deslizes Aqui sim Do Jorge Amado Né? Eu acho Que ele poderia Ter trabalhado melhor Algumas coisas Ao remeter Um pouquinho de carteira Devota Soube então Tantos anos Acho que é um livraço Comentários A sua opinião E sem mais a dizer Fico por aqui Nos vemos No outro vídeo Um abraço E até a próxima E até a próxima